Nézio Souza é o presidente do Sindicato dos Corretores de Seguro, indo a Brasília, mas aí nós perguntamos, como é que está mesmo a situação do DPVAT? As pessoas estão sendo ainda enganadas? Alguns são, por falta de ignorância deles. Porque na realidade o sindicato, o Correio, alguns corretores estão atendendo de graça. Sem eles pagarem um centavo, eles preferem muitas vezes recorrer a um advogado. Por que essa queda? A campanha que está sendo feita, foi feita? É porque a própria lei, quando foi feita em 1974, ela foi feita com esse sentido de atender o povo menos esclarecido e mais humilde, que é quem mais sofre com atropelamento. Presidente, como é que está a situação de seguro? Qual é o que vende mais? Como é que está? Muito seguro? O automóvel ainda continua sendo um carro-chefe, mas o seguro de pessoas, que a gente chama de benefício, vende bem, porque é o seguro de vida, o acidente e previdência privada. A residência hoje está se vendendo bem, porque ela cobre casos de roubo, ela cobre um acidente que a criança cometeu batendo com uma pedra na vidraça do vizinho, uma série de vantagens que tem em ter o seguro de residência. E vida? Vida, muito importante, porque garante o futuro da família. Às vezes uma pessoa jovem de 20 anos, deixou dois filhos, e essa esposa vai ficar com dois filhos, sem nenhuma condição financeira, e ela recebendo o seguro, ela pode, pelo menos em 5 anos, ainda cuidar dos seus filhos e educar. Está aumentando muito a procura? Não, não. Agora, o caso do seguro de vida é que quanto mais a pessoa mais jovem, menos ela paga o prêmio, e quando idoso, mais caro fica. A gente chama idoso, mas o seguro só vai até 65 anos. Agora, com relação à pessoa, a faixa etária você já falou aí, mas qual é o seguro mais procurado? O mais procurado ainda hoje, para pessoas, é o seguro de vida. E outras são automóveis, deixa até de fazer outro tipo de seguro para fazer o automóvel, porque ele quer garantir o bem que ele comprou em 72 meses, ou 60 meses, ou 36 meses, e ele pode ser roubado, ele vai ter que pagar o carro. E há mais alguma novidade fora isso? Todo dia está surgindo outras novidades, é no caso do seguro de garantia, para a construção civil, seguro de... vários tipos de seguro que não tinha, só tinha na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos. O Brasil está se evoluindo nessa parte.